Olá, boa tarde. Eu prometo que não vou sacar da roupa agora. Tranquilito. Bueno, hablamos na primeira parte, melhores práticas para a nutricion, correto? Vamos intentar hablar agora um poquito mais sobre nutricion. Bom, a primeira pergunta que teremos que ser, de onde aplicamos a fertilizante? De onde aplicamos fertilizante? Dime, Dime Félix. Quando eu pergunto isso, a gente diz, aplicamos na planta. O peronade aplica fertilizante na planta. Aplicamos fertilizante ao suelo. Certo? Aqui aplicamos fertilizante. Bueno, se aplicamos fertilizante ao suelo, teremos que conhecer o suelo para melhor aproveitar o fertilizante. E o que hablamos aí na primeira apresentação? Aplicamos muito ao bônus porque teremos demasiadas pérdidas. E vimos algumas pérdidas que teremos. Por culpa de nós outros. Para melhorar a produtividade, teremos que barrar as pérdidas. Para barrar as pérdidas, teremos que conhecer o suelo. Aí é que vamos, então. Primeiro, teremos vários, vários, vários tipos de suelo. Aqui não estão todos. Aqui estão alguns. Teremos demasiados tipos de suelo. Não podemos tratar o suelo igual a qualquer outro. Pero, como não podemos falar de todos os tipos de suelo que teremos, vamos falar só de dois, que são totalmente opostos. Arenoso e arsidioso. Aqui estão em português pelo arsidio. Ok? São totalmente opostos. Ainda a gente fala. Ah, eu tenho suelo malo, suelo bueno. Não existe suelo malo, suelo bueno. O que existe é farta de conhecimento e de saber manejar o suelo. Teremos que manejar de maneiras diferentes. Então, vamos lá ver a diferença entre suelo arenoso e arsidioso. Arenoso tem partículas mais grandes e tem mais aire. E arsidioso tem partículas mais pequenas e menos aire. Esse seria o suelo. Esse seria a arsidia. E esse seria a arena. Pero, vamos lá ser um de curva melhor, todavia. Esse estará excelente. Arsidioso, arenoso. Por dias, se a diferença é tão grande, como onde eu vou manejar o suelo, que são tão diferentes, se eu vou manejar de maneira igual. Aplicar nutriente igual e acertor igual. Não há forma. Para manejar o suelo, eu tenho que entender como se alimenta a terra. Como se alimenta o suelo. Aí está. E uma renando, certo? Esse é o arsidioso. Aqui. Arenoso A.A. Partículas mais grandes. Pero, não é só isso na diferença. Na diferença principal, vem a hora. Que a partir do momento que entendemos isso, sabemos como vamos aplicar fertilizante. Aí está a diferença principal. Onde está? Ela apresenta? Mira. Arenoso. Partícula mais grande. Terem mais aire entre um e outro. E aqui, vamos hablar, vamos dizer, que esses ganchos aqui, são as bocas. As bocas do suelo. Certo? Arenoso. Arsidioso. Arsidioso, terem mais boca. Terem mais gancho. Agronomicamente, agronomicamente, podemos chamar isso aqui de CIC. Capacidade, intercâmbio, catiônico. Pero, é a mesma coisa. Então, se eu tenho que aplicar um quilo de fertilizante ao lanho, em um mesmo cultivo, pero em diferentes tipos de suelo, eu tenho que aplicar de maneira diferente. Não puedo aplicar da mesma maneira. A forma correta de aplicar o fertilizante é tão ou mais importante que a quantidade aplicada. Aí a gente aplica uma quantidade grande de fertilizante e não tem o resultado esperado. Por quê? Porque não foi etio, nada, nada bem. Ou, foi etio todo mal. Muito bem. Quando acermos a maneira correta, logramos o resultado esperado. Então, assim, vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Teremos que entender isso para saber como acermos a aplicação de fertilizante. dica. A hora de eu não se sentir todos os pacientes. Qualquer paciente aqui, o grande, o pequeno. Aqui, dois, o pequeno. Servir os doze. Põe, põe outro aí. Doze pacientes já serve. Põe esse aí. Põe esse dentro aqui e a hora de se sentir dois para mim. Vamos entender como funciona isso para saber como teremos que aplicar fertilizante em diferentes tipos de suelo. Farta vazio de avena. e a boteira de água. Outra boteira. A hora necessita dos voluntários. Vamos, Tica. Você queria saber para que servir lavazgo? Me ajuda aqui. Por favor. Por favor. Obrigado. Senhoras e senhores, mira, aqui há uma planta de cítricos, certo? Aqui, na mesma planta de cítricos. Como é? Isso aí, excelente. Mira, igualito nas matas, tudo igualito. Tendo na mesma produção, tendo na mesma produção, tudo igualito. E aqui está o suelo. Essa mata, essa matica aqui, está em suelo arenoso ou arsidioso? Arsidioso. Esse é arsidioso. Ok? E essa mata está em suelo arenoso. Ok? Muito bem. Então, se eu tenho que aplicar na mesma quantidade de fertilizante, porque as matas são igualitas, produzem igualito, pero estão em suelo diferentes. Mira, vamos entender isso aqui para saber o que estamos a sendo mal. A quantidade de nutrientes que necessitam na mata é essa quantidade aqui. E eu vou aplicar a quantidade necessária de nutrientes para uma mata que está em suelo arsidioso. Correto? Vou aplicar aqui. Quanto aproveitamos aqui? 100%? Não há perdido nada? Então, se eu tenho que aplicar a mesma quantidade de fertilizante em uma mata que produz a mesma coisa, pero está em um suelo arenoso. Eu vou aplicar a mesma quantidade. É isso que estamos a sendo em campo. O que passou aqui? Por Deus, o suelo não tem a capacidade de absorver todo o nutriente que eu apliquei. Ele tem a capacidade para absorver isso aqui. E eu quero aplicar tudo isso de uma vez. Não é como. Eu vou botar abono. O que é que eu tenho que ser? E agora? Os dois. Sim, os dois. Se eu tenho que aplicar uma quantidade de abono, igual em uma mata que está em suelo arsidioso, e que a outra está em suelo arenoso. Como de eu água na aplicação, por Deus, para não perder nada? O que de eu apliquei aqui, em uma vez, em essa mata, que está em suelo arsidioso, de eu tenho que aplicar em duas etapas em suelo arenoso. Por quê? Porque o suelo não consegue absorver o ar abono, por Deus. Tendo menos boca, tendo menos gancho, tendo menos capacidade de intercâmbio cationico, agronomicamente hablando. Já? Conseguimos entender isso, por Deus? Essa era a base de la nutrición. Eu não puedo aplicar abono, fertilizar um suelo arenoso, de la mesma maneira que eu apliquei. Água da fertilização em suelo arenoso e arsidioso, o som é diferente. Sim, desculpe. Mira. Então, se teremos esse... Vamos ver aqui. Ok. Teremos dois tipos de suelo, correto? Arsidioso e arenoso. Arsidioso, de eu poder aplicar mais abono, porque consegue absorver mais abono. Arenoso, de eu ter que aplicar em várias etapas, porque é a capacidade que tem, é a etiqueta. Ah, de eu quero aumentar a capacidade de intercâmbio cationico, em esse suelo aqui. De eu quero aumentar as bocas. De eu quero aumentar a capacidade de absorver nutriente. Soluai, uma maneira. Se alguma pessoa falar outra coisa, eu não sei o que vai estar hablando. Pero, soluai, uma maneira de aumentar as TIC, as bocas, elegante, a capacidade de absorção desse suelo. Soluai, uma maneira. Aplicando matéria orgânica. O que há, segundo que um suelo, tenha mais capacidade de absorção de nutriente que outro, quantidade de matéria orgânica. Ah, de eu quero melhorar meu suelo. O que eu tenho que fazer? Aplicar matéria orgânica. Pero, teria que tener outra, o dia todo, para explicar como funciona a matéria orgânica. Pero, o importante é entender isso aí. Ok? Exatamente isso que acabamos de falar. Se tem que aplicar um quilo de fertilizante, em suelo orçidioso, em suelo orinoso, eu vou aplicar o mesmo quilo, pero, em várias etapas. O que abramos, a maneira de aplicar a fertilizante, é mais importante que a quantidade. Aqui, o resultado, o que queremos, o que buscamos. Rúlio, abramos de racimo. Aqui, a agunos. Mira. Vimos lá, a apuradora, trabalhando, né? Ele fez o anterior. Mira, o trabalho que hace. aqui é uma finca de limão. Aqui, abramos lima persa, né? Limão persa. O nome correto é lima, ácido, taití, pelo limão persa. Aí, uma coisa muito interessante aqui, nessa foto. Muito interessante. Mira. Essa finca, essa finca, está produzindo, 60 toneladas por hectare, arlanho de limão. Limão taití, limão persa. 60 toneladas por anho de limão. Pero, há, um detalhe, muito, muito importante aqui. Que, nos outros, estava hablando, a orita, antes de ir ao almoço. Deixa-me ver, quem sabe, o que tem aqui. aqui? Dandamé? Mira. Me escute, Dandamé? Ok. Aqui é uma finca de limão, correto? Não sei se, vocês conseguem ver aí, há alguns pontos amarillos aqui. Aqui, 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 mira aqui, 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 mira, aqui está bem nítido. o que são esses pontos amarillos? Que é isso? Que é isso? Baratela, dime. Você sabe? Aí, mira, uma finca bonita, bem cuidada, podada, pero, há alguns pontos amarillos aqui, algumas, aqui, 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 Dê-me. Juan, aqui está correto. Juan Longbin, HLB, Greening, Meiro, na finca, e Armonte, hein? Armonte? É por todo lado. Por todo lado, HLB. Pero, na finca, está produzindo, 60 toneladas por hectare, alanho de limão, com HLB. Com HLB. Por que vamos eliminar essa mata? Muito bem. As pessoas que trabalharam comigo, não necessitam responder. Pero, quem sabe contestar isso, por favor, dime. De todos os elementos que hablamos esta hora, todos, qual é o elemento mais importante em todo o processo de produção? Nutricion. Ok, dentro dela, Nutricion, qual é o elemento mais importante? Qual? Nitrógeno. Quem dá mais? Quem dá outro? Potássio? Outro. Fássio? Outro. Elemento mais importante dentro da nutrição. Se não teremos água, podemos fazer preparação de suelo, podemos tender plantas sanas, podemos fazer uma boa nutrição, podemos fazer tudo bueno. Se não há água, tudo se botou. Elemento mais importante dentro da nutrição se chama água. Muito bem. Então, se mais ou menos, isso não é exato, para produzir um quilo de limão, quanto de eu necessito? Não sou idiota que estou ablando, porque de eu não sei nada. A gente que entende o que está ablando. Para produzir um quilo de limão, um quilo de limão, necessita 646 litros de água. Muito bem. Estamos ablando que queremos produzir, no mínimo, 10 toneladas por hectare. Ok, vamos acertar a conta, então, para produzir 10 toneladas por hectare, eu necessito de 6.460.000 litros de água. Arlanho. Bem distribuídas. Ah, pelo de ouro, tudo bem. A pequena quantidade de abono, correta. Preparação de suelo, correto. Tudo excelente. pelo, ao invés de tener 6 milhões de litros de água por ano, de eu conseguir tener 3 milhões, na metade disso, 3 milhões de litros de água. quanto de eu vou produzir? Na metade. De eu vou produzir exatamente na quantidade de água que foi suficiente. por lo tanto, exatamente isso que abramos. se acermos tudo bem e a quantidade de água é a metade, vamos produzir a metade esperada. É isso que buscamos. Essa não é ela mesma foto, é outra foto, outra finca. É isso que queremos. Assim que teremos que ser, bloquear e que ser. Ah, não me gusta ser isso. Não me gusta ganar dinheiro. Não me gusta ser outra coisa. Teremos que ser o que tem que ser. Eu tenho na finca em um suelo arcidioso. Você tem na finca em um suelo arenoso, por exemplo. Se eu aplico fertilizante 3 vezes a lanha, você tem que aplicar no mínimo 6 vezes a lanha. Se eu aplico 6 vezes a lanha, você tem que aplicar no mínimo 12 vezes a lanha todos os meses. Não há sentido, não vai servir de nada aplicar tudo de uma vez. Vai passar o que passou aqui. Vamos botar toda a água. todo o elabono. Esse é o trabalho que buscamos, o resultado que buscamos. Aqui, depois, de Eti Alapoda, Lima Asda, Taiti, e aí já encerramos. Muita graça. Aplausos.